O que que a senhorita está fazendo aqui essa hora da manhã? Pode me responder ou não? Sim, lavar a roupa tua. É? É. E tu gosta de fazer isso ou não? Claro. Adora, né? O que que tu tá... Não, mas tá me tirando fotografia, pelo amor de Deus, Alessandro. Quer me matar? Não, tô fazendo uma coisa mais bonita. Diz assim, oi amiguinhos. Viu, Alessandro? Tu vai estragar a tua máquina, vai arrebentar a máquina.